Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem, que passa Num doce mar, nossa cama Moça no corpo dourado, só de panela O seu balançado é mais que o coelho É coisa linda, que eu já ouvi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que tudo passa sozinha Ah, se ela soubesse, que não ela passa A lenteirinha se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor